Uhá! O segredo agora é outro. Qual você prefere, Muralha? Manteiga ou margarina? Qual a mais gostosa? Vamos lá. Vamos primeiro experimentar aqui a margarina. Um pouquinho de margarina com biscoito. Vamos ver. Humm. 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 A margarina é muito gostosa. Humm. Sem sal. Agora vamos para a manteiga, né? Vamos para a manteiga, um pouquinho de manteiga também. Biscoito maisena. Vamos lá. Humm. 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 Que delícia. Humm. 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 E aí